Fala folgados, aqui é o Falcão, mais um vamos jogar Skyrim Special Edition. Apesar de passado nós conseguimos uma estrela, que na verdade é uma alma gema, né, infinita. Tivemos que matar o Malin, Malin é o nome do cara? Malin, o Malin, isso, o nome dele era Malin, folgados. Pra isso, né, libertamos aí o espírito dele, etc e tal, agora a gente tem uma alma gema infinita, eu só preciso encantar a minha espada pra matar os outros e sugar a alma deles, né, mas isso um pouco mais pra frente. Depois decidimos que eu queria uma armadura nova, folgados, eu falei, poxa vida, essa armadura aqui já deu, né. Vamos tentar pegar um pouco de minério de dwarven pra ver se a gente sobe aí a nossa habilidade de ferreiro e eu consigo mudar de armadura, porque eu não quero orcish, orcish eu acho feio demais, eu fico parecendo um samurai infeliz. Mas enfim, eu queria pular direto pra ebony, né, só que pra ebony eu precisava de 14 pontos. Então a gente foi atrás de comprar minérios de dwarven, só que a gente acabou descobrindo, folgados, que a Naquanzel renasceu, todos os itens dentro dela renasceram, folgados, todos, ou seja, vai dar mais de 300 minérios. Só que aconteceu um negócio estranho, um negócio bizarro, lembra que a primeira vez que a gente veio nessa masmurra, folgados, eu joguei várias coisas no chão, inclusive uma armadura, e eu já vendi essa armadura faz tempo, só que olha que engraçado, ela apareceu de novo. Eu preciso trocar algumas coisas com você, olha só, peraí, Lidia, eu quero trocar algumas coisas com você, não, peraí, Lidia, o que que, tá, eu quero trocar aqui, ó, é aqui embaixo. Tá vendo, eu vou mostrar pra vocês, olha quanta coisa, folgados, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Coisa pra vender também, a gente vai ficar com mais de 40 mil, aqui ó, orcish armor of major health. A gente já vendeu essa armadura, folgados, eu lembro de ter jogado ela no chão, depois eu ter pego ela com a Lidia, e eu vendi essa porcaria, vendi faz muito tempo, e ela renasceu junto com as coisas da masmurra, folgados. Isso eu achei muito estranho, deve ser bug do jogo. Só que não foi só ela que renasceu, vários desses metais aqui, onde eu tinha centralizado, porque eu lembro que eu peguei um monte, e, olha, eu lembro que eu tinha colocado dentro de um lugar também, veio um monte de metal, será que eu deixei pra trás, será que renasceu, não sei, folgados, não sei, mas enfim. No chão, folgados, eu lembro que eu fiz uma pilha, lembra, pra ficar mais fácil de pegar depois, eu lembro que eu montei uma pilha no chão pra pegar, porque eu não aguentava, daí vocês falaram que a Lidia era só dar o comando nela, que ela pegava infinitamente. Então, eu lembro de ter feito uma pilha, e essa pilha renasceu também, ou seja, eu acho que nós teremos quase o dobro de metais que a gente pegaria normalmente, folgados. Então, vai dar muito, mas muito minério mesmo, vai dar mais de 400 barras. Tenho quase certeza, folgados, eu acho que chega no 500. Eu acho que a gente consegue maximizar a nossa habilidade ferreiro hoje. Então, hoje nós vamos continuar a nossa aventura fazendo isso, né? Vamos lá, Lidia, vamos ver quantas barras de minério de Dwarven vai aparecer. Então, você que quer melhorar a sua habilidade de ferreiro, você não precisa gastar muito dinheiro, não. É só você vir em Naquanzel no começo do jogo, tá? Vem no começo do jogo, porque demora mais ou menos 30 dias de tempo do jogo, obviamente, né? Não 30 dias na vida real, imagina um mês, você tá louco. 30 dias no tempo do jogo pra renascer. Então, se você limpar essa masmorra duas vezes, é o suficiente pra você chegar a 100 de ferreiro, eu acho. A gente vai fazer esse teste agora, vamos lá. Eu tenho algumas aqui comigo. Sai da frente aí, ô seu animal. Eu quero minerar, aliás, derreter coisas, né? Vamos ver quantas barras nós teremos, folgados. Eu tô cabrido com isso. Lidia. Cadê a Lidia? Vem cá, vamos fazer umas trocas aqui, Lidia. Caramba, ela tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tá, eu vou pegar tudo dela. Vou pegar tudo, é isso aqui também, pra vender depois, né? Escudo. A gente pegou vários escudos lá dentro. Olha só, isso aqui é seu. Isso aqui você me dá. Isso aqui também. Olha quanta coisa, folgados. É absurdo. Eu tenho quase certeza que a gente vai chegar a 100. Só fazendo... Peguei também, que se dane. Vamos pegar tudo aqui, depois eu vendo. Espada lendária. Por que... Ah, ela tá... Por que que ela tá com uma espada? Caramba, tá. Pega aqui. Olha, eu tenho várias armaduras também. Tem esse... Eu tenho muita coisa. Vou vender de novo essa aqui também, né? Então tá, ela tá com uma espada. Escudo. Caramba. Meu Deus do céu. Cadê o escudo que eu te dei? Eu sei que eu te dei. Aqui, ó. Esse daqui. Beleza. Então tá, Lidia. E também achei um... Um elmo de ebony, folgados. Então eu não preciso fazer uma armadura completa. Posso fazer tudo menos o elmo. Uma coisa menos pra fazer, né? Pra gente fazer uma armadura de ebony, eu preciso ir numa mina que eu vou mostrar pra vocês, tá? Uma mina que a gente é proibido. Uma mina de orcs. Eles proíbem a gente de lá, mas enfim, eu sei uma manha pra chegar lá. Com o nosso cavalo-aranha. Caramba, folgados. Olha quanta coisa. Olha o meu peso. 1.600. Será que eu tô pesado? Como que eu tô me movimentando com esse peso? Enfim, eu sou forte demais. Eu vou derreter tudo isso daqui, folgados. E a gente vai ver quanto que vai dar. Terminamos, folgados. Vocês chutam o quanto deu? Coloquem nos comentários. Antes de eu falar o resultado pra vocês, para um pouquinho pra pensar e coloquem nos comentários. Quantos... Quantas barras de minério de dwarven a gente conseguiu? Adivinhou? Colocou nos comentários? Tá. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Até subir de nível, tá? Lá na masmurra, né? Porque eu limpei ela inteira de novo, folgados. Eu resolvi fazer isso com vocês. Eu não ia subir de nível em off, né? Poxa vida, é sacanagem. A 220. Eu vou colocar bastante vida agora. Porque eu percebi que a gente tá bem fraco ainda, né, folgados. Tem alguma coisa pra mexer aqui? Não. Deixa esses quatro pontos que a gente vai precisar, né? Eu acho que a gente vai conseguir chegar a 100. Não tenho certeza. Bom, deixa eu mostrar pra vocês de novo, vai. Olha só, folgados. 511 barras de minério de dwarven. Ou seja, eu preciso de 250 ferros. Cadê? Aqui, ó. Então eu preciso de 200. 200 ferros pra poder usufruir de tudo isso daqui. Imagina o quanto de grana que isso não vai dar, cara. Fala pra mim. Eu não tô conseguindo nem andar. Vamos chegar lá então e conversar com aquela orc. Que eu sei que ela vende bastante ferro. Vamos lá. Eu tô até pensando em matar ela e ficar comprando ferro e mais ferro e mais ferro. Pra ficar mais fácil pra gente. Porque eu preciso de muito ferro. Eu preciso de 200 ferros. Só que eu não matei ela pra pegar minério de dwarven. Então eu não vou fazer isso agora, né? Eu não usei o exploit pra pegar minério de dwarven. Eu não vou usar o exploit pra pegar minério de ferro. Você tá de sacanagem comigo, né? Não, eu vou comprar o que ela tem mesmo. Será que ela tem mais pra vender? Eu tô bem pesado. Minha filha, vem cá. Eu tô te chamando. Não tá me ouvindo, não? Olha só, filha da mãe. Ô, gorza. Para de gorzar aqui, hein? Fica gorzando nos lugares, sua porca. Mesc. E ela também. 12. Vou pegar também. Vou comprar esses 12 dela. Mil peças de ouro. E 36 de ferro. Olha só. Excelente. Vamos brincar então, folgados, de fazer arcos de dwarven. Com licença, hein, meu amigo. Você é um lixo. Eu vou usar. Sai daí. Sai daí agora. Saia. Então vamos lá. Vamos lá, folgados. Caramba, vai dar muito. Vai dar muito. Dwarven. Tá. Vamos lá. 70. Já vai dar 70, hein? 71. 72. Haja mouse, né? Vai quebrar o meu mouse desse jeito. Poxa vida. 73. Será que chega a 100? Não, eu acho que não chega a 100, folgados. É capaz que chegue a 90. A 100 eu não dou certeza, hein? Ou dou. Não, não dou certeza não. Tá bem lento agora, ó. 77. Eu preciso de ferro. E eu subi de novo de nível, cara. Poxa vida. Como que eu vou usar a viagem rápida, pesada desse jeito? Não vai ter como, né? Tá, coloca mais um pouco de vida aqui. Tá, mas já dá pra gente colocar agora em smithing. Vamos colocar aqui em smithing. Vamos colocar em eboring. Ah, não tem como pôr ainda. Oh, cacilo. Eu tô viajando. Vamos vender algumas coisas pra ela, então. Que eu comprei bastante coisa nela. Ela deve estar com bastante grana agora, minha cara. Você vai comprar todos esses arcos que eu fiz agora, tá bom? Vamos lá. Quanto de grana você tem? 2.800? Tá excelente. Armas. 89 arcos. Dá 8.000 conto, Folgadas. Caracolos, meu amigo. Tá bom. Tá excelente, né? Eu acho que... Eu preciso comprar ferro de mais alguém. Então tem que ser em Whiterun. Vamos para Whiterun de alguma forma. Só se eu... Ah, só se eu jogar no chão. Tem algum lugar pra colocar aqui, Folgadas? Vamos ver. Tem algum barril? Eu vou procurar um barril pra colocar aqui, Folgadas. E depois... Eu volto pegar com o ferro que eu comprar lá em Whiterun, né? Chegando aqui em Whiterun, Folgadas tem uma mensagem pra mim. Mas de novo, mais uma mensagem. Uma carta. Não sei muito de... Não sei de quem. Não falou. Falou que é um amigo seu. Me parece que é isso. Tenho que ir. Tá bom, meu caro. Books. Ah, carta de um amigo. Foe. Você casou... Você casou, não. Você causou um... Uma... Uma comoção em Markarth. É porque, na verdade, enquanto eu tava tirando meus itens, Folgadas, eu tava guardando no barril lá os... Os... Minérios e tal. Eu resolvi dar um... Um grito. Dar um fuzzrodá em Markarth. Do nada, assim. Só pra... Ver o que que os guardas iam falar. E eu tô achando que eu chamei a atenção de alguém. Você acabou demonstrando aí o poder do Thuma. Nem todo mundo está ansioso pelo retorno do Dragonborn. Eu, por exemplo, tenho o desejo de ver você crescer e desenvolver os seus talentos. Skyrim precisa de mais heróis nesses dias de hoje, né? Você deveria... Voltar a sua atenção a um lugar chamado Dead Man's Respite. Eu entendo que lá tem um poder misterioso que só pode ser, digamos assim, aberto pelo Dragonborn. Que sou eu, né? Sinceramente, um amigo. Legal. A gente pode visitar lá depois, né? Mas, é... Vamos dormir, então. Porque, enfim, né? Tá todo mundo dormindo agora. Não tem como vender nada. Bom, dormimos. Tava vendendo algumas coisas aqui pra ela. Ela só tem 10 minérios de ferro, vulgados. Mas que porcaria, hein? Tá, eu tenho mais coisas pra vender aqui. Muito mais coisas, aliás. Vende essa porcaria. Não, não, não. Volta lá. Eu sei que você tem dinheiro ainda. 614 aqui, ó. Eu quero vender pra você... Essa armadura, vai. Beleza. Sobrou 108. O que ela tem? Ela tem alguma coisa interessante pra vender? Olha, aumenta um... Espadas de uma mão. Ah, só lixo. Só vende lixo, né, minha cara? Tá, você não tem muito ferro. Quem sabe o seu marido. Vamos conversar com ele, então, né? Ele tem 27. Olha só que beleza. Nós temos 350. Eu preciso de 100. 100 minérios de ferro, então, vulgados, pra mais. Deixa eu ver quanto que eu tô aqui. 37, só. Fazer o seguinte. Eu vou ficar dormindo, vulgados. Pra renascer aí os minérios de ferro. São 48 horas, se eu não me engano, né? Pra fazer isso. Então, enquanto... Vou chegar até 150 minérios de ferro, daí eu volto. Pra gente continuar fazendo lá os arcos, né? Voltamos aqui, vulgados. Peguei bastante ferro, viu? 167. Eu acho que dá pra fazer os 345, né? Vamos tentar, vulgados. Vamos ver. A mulher, a ferreira, não tá aqui, né? Aquela orc. Não sei porquê. Enfim. Vamos lá. É agora, hein? 78. Bom, 80 vai dar. Dá pra gente fazer a Ebony já. Hum, 80, vulgados. 80. 81. Vamos lá, 82. Caramba, meu mouse já tá falhando aqui já, né? Vai, clica lá de novo. Vamos lá. Vai, rapidão, rapidão. Eu acho que não chega a 100. É, não vai chegar a 100 não, hein? Vai chegar a 90, eu acho. Será que chega a 90, vulgados? Eu acho que chega a 90, sim. Vamos lá. Vamos, jogo. Vamos. A gente vai subir 50 níveis, né? Brincando de ferreiro. 88. Vai. 89. 90. Foi 90, cara. Carambas. Vamos, 91. 91. Vai, 91. Ai. Caracoles, vulgados. Sobrou 11 minérios ainda. De Dwarven. Dá pra fazer mais... Mais 5 arcos. Será que ela tem ferro? Parece que ela voltou. Vamos ver. Ela voltou? Cadê a sua chefe? Tá aqui, ó. Tem ferro aí, minha cara? Tem ferro ou não? Mesk. Tem. Beleza. Deixa eu aproveitar e já vender algumas coisas pra você também. Vamos ver quantos arcos eu tenho agora pra vender. 227. Dá 21 mil, vulgados. Falei pra vocês, hein? Eu achei que ia ser mais de 50 mil, mas eu acho que eu exagerei, né? Tá. 1.600 aqui. 1.615. 1.615. Vai, Cacilda. Aqui. Beleza. Tá excelente. Deixa eu terminar então de fazer os meus arcos. Vamos lá. Dwarven. Então precisa... A gente precisa visitar Nakuanzel 3 vezes pra chegar no 100, vulgados. Poxa vida, mais dá, hein? Só com minério de Dwarven. Chegamos a 92. Mais 8 pontinhos pra gente fazer, vulgados. Armadura de ossos de dragão. Que é a armadura que eu quero muito nesse jogo. Caracoles. Caracoles mesmo, cara. Puxa vida. Então tá. Acabou. Acabou, não tem mais. Agora a gente tem que esperar mais 30 dias em tempo de jogo pra conseguir fazer a armadura de ossos de dragão. Cadê a gorza? Você tá gorzando por aí? Cadê a gorza, caramba? Eu preciso vender mais coisas pra ela. Onde você foi, eu sou a cretina? Eu tenho coisa pra cacilda aqui. O que você pode me vender pra eu te dar um pouco de dinheiro, hein? Aparelhagem. Nada. Você não vende nada. Que lixo. Que lixo. Posso vender isso aqui pra você, então? Dá quanto? 40. Tá. Ah, vende isso aqui. Ah, vende isso aqui também. Só um. Que se dane, né? Bom, como que tá o meu peso? Deixa eu ver, vulgados. Eu vou ter que guardar isso daqui, ó. 2 mil. Eu preciso guardar esses arcos, porque não tem condição de ficar vendendo, né? Ninguém tem tanto dinheiro assim. Deixa eu aproveitar e subir de nível, então. 250 de vida. Não, vamos colocar a estamina dessa vez. Vai, estamina dessa vez. Vamos lá. Ferreiro, ferreiro, ferreiro smithing. Aqui, caramba. Vulgados tá quase, cara. Quase, quase, quase. Fomos para Ebony. E agora fomos para Daedric. Eu acho que... Hum... A dura é que eu não gosto da armadura de Daedric, vulgados. Eu não gosto mesmo. Eu detesto a armadura de Daedric. Só que ela é a mais forte, né? E a gente tá no lendário. Tá, vamos... Vamos usar a de Daedric. Só que como que faz a de Daedric mesmo? Eu tô pesado pra Gacilda. Inclusive, tem até como melhorar essa armadura aqui de Dwarven da Lidia. Só que se eu fizer a armadura de Daedric, eu vou sozinho nas aventuras. Eu vou aposentar a Lidia, ela vai ficar em casa. Porque senão eu acho que fica... Não vai ficar tão apelão, mas eu acho que daí eu consigo me sustentar sozinho, né? Daedric. O que a gente precisa? Ah, nós precisamos de Ebony. Olha que beleza. E... Coração de Daedric. Coração de Daedric, se eu não me engano, a gente pega lá naquela... Naquela montanha do Meron's Razor, né? Tem várias Daedric lá. Se eu não me engano. Não tenho certeza agora, folgado, isso. Caramba. Tá. A armadura que essa armadura é feia demais, né? Caracos, é muito feia. Deixa eu ver a espada gigante. Ah. É bonitinha. Tá bom. Eu vou usar ela até a gente pegar a armadura de ossos. Então tá, deixa eu guardar algumas coisinhas e a gente vai prosseguir melhorando o nosso personagem, folgados. Eu fiz as contas, folgados. Nós precisamos de seis corações de Daedric. Eu sei que tem três naquela montanha do Meron's Razor. Nós temos um local bem perto de lá que dá pra gente cavar o gato até lá e matar aqueles Daedric. Se eu não me engano, são três que tem lá dentro. Então nós precisamos de três de outro lugar. Pelo que eu entendi, coração de Daedric é um ingrediente, folgados. Então pode ser que tenha nas lojas de alquimistas. E tem vários. Várias lojas em Skyrim. Eu sei que tem em Markarth. Eu sei que tem em Morthal. Eu sei que tem aqui. Inclusive em Whiterun. Vamos ver se ela tem, folgados. Arcadius, Keldron. Olá, minha cara. Eu vim ver se conferir aqui. Se você tem um coração de Daedric pra me vender. Peraí, mas eu detecto um caso de Rattles? Parece que eu tô com alguma doença. Depois eu vou dar uma olhada. Não, eu quero comprar coisas de você. Bone Meal, Cirodil. E não é que tem mesmo, folgados? A minha teoria estava certa. 708 peças de ouro. Caraca, olha que facada. Fela da mãe você, hein. Meu, é muito caro. Você não tem mais? Será que no cara que vende coisas aleatórias também não tem? Será que tem folgados? Pode ser que sim. No caso aqui, eu poderia dormir 48 horas e voltar aqui, né? E ter mais um coração, quem sabe? Porque tem chance de aparecer no estoque deles, né? Deixa eu ver primeiro ali no Bellator. E aí, Bellator. Por favor, me diga que você tem coração de Daedric, cara. Será que ele tem? Vamos ver. Misk. Ah, ele nem tem. Será que no Misk dele? Não, no Misk não deve ter. Não, não tem. Ele não vem de ingredientes. É só em lugares de alquimia mesmo. Então tá. Eu vou procurar mais corações por aí. Outro lugar que a gente pode vir, folgados, é aqui, ó. No The Hag's Cure. Tem uma velha meio doida aqui, que inclusive eu acho que dá missão pra gente. Mas eu não quero ver agora isso não, tá? Será que ela não tem por aqui também, no meio das coisas dela, folgados? Ia ser legal, hein, se a gente achasse alguma coisa aqui. Hum. Coração de Daedra. Deve estar escondido, né? Não vai estar aqui em cima das coisas. Apesar que tem um peito de fazão. Isso aqui é fazão, né? Não sei. The Firmament. Já tem esse livro. Coração de Daedra, bom, não sei. Bodela, o que você tem pra vender? Vamos ver. Ingredientes. Se não é que ela tem mesmo 708 também, vocês estão tudo em complô, hein? Olha só. Estou colocando preço igual. Isso é contra a lei, hein? Caramba, isso é contra a lei, não pode? Tá, temos dois corações. Ai, caramba. Agora, Imorthal. Será que tem mais aqui? Vamos ver, folgados. Vamos ver. Coração, coração, coração de Daedra. Não. Não tem, não. Daedra, na verdade, é quem pratica artes sombrias, alguma coisa assim, né? Enfim, ela tem cara que pratica esse tipo de coisa, mas tá bom. Vamos lá, então, naquela... Nas ruínas de Meron Razor. Que tem aquele deus macabro. Se eu não me engano, era três Daedras que tinha lá. Vamos pegar os corações deles já, pra ficar tranquilo. Depois a gente procura mais alquimistas em Skyrim. Chegamos aqui, folgados. Voltamos àquela pedra, né? Que eu ativei, a The Lord Stone. A pedra do Senhor, que aumenta a nossa existência de magia, etc e tal. Falando nisso, deixa eu ver se eu tô com alguma doença. Efeitos ativos. Não, não tô, não. Tô tranquilo, poxa vida. Tá, tô com o grito aqui. É ali na frente, folgados. É logo ali na frente. Tem uma caverninha. Será que dá pra abrir? Será que eu preciso fazer as missões da Meron Razor? Pra isso a gente tem que ir lá no Museu de Dawn Store, né? É lá que começa e tal. A gente tem que pegar os fragmentos da adaga, etc e tal. Eu tô vendo alguma coisa aqui já, hein? Uma bolinha vermelha, não sei o que que é. O que que é? É um Ice Wrath, eu acho. Aquele bichinho transparente que parece uma cobrinha. Beleza, chegamos aqui no altar de Meron's Dagon. Meron's Dagon é o nome do bicho, tá? Meron's Razor é o nome da adaga que ele dá pra gente. Tem como entrar por aqui. Ah, porcaria. Tem que fazer aquela missão mesmo, folgados. Mas que cacilda, hein? Ainda bem que tá coberto as suas partes, cara. Que coisa mais porca seria se não tivesse. Caramba. A gente tem que fazer aquela missão. Não, eu prefiro procurar alquimista, então. Acho melhor, né? Mais conveniente. Eu acho que é melhor eu ficar simplesmente dormindo um monte aí. Vamos matar esse bicho aqui, então. Já que nós estamos aqui, né? Fulz. Só um fulz pra ele ficar ligeiro. Onde você vai, seu porcaria? Toma. Vem cá, vem. Toma. Toma. Um, dois. Toma. Fela da mãe. Onde você pensa que vai, seu... Filho da... Calma, quer mais um fulz? Fulz. Não. Morreu antes. Tá, pega o dente dele e mais uma poçãozinha. Então tá, vamos procurar mais alquimistas, folgados. Eu volto quando eu tiver seis corações de... De Deidra. Sério mesmo, porque, né? Enfim. Folgados, quer saber de uma coisa? Que se dane a armadura de Deidra. Não vou fazer. Vou esperar a armadura de dragão, que é muito mais fácil de fazer, tá? Esse negócio de precisar de coração. Eu só tenho dois, foi difícil de achar. Não achei mais. A porta lá do Merion's Dagon tá fechada. Eu quero, então, que se dane a armadura que eu não gosto mesmo. Acho feia pra caramba. Vou fazer a armadura normal de Ebony e já tá bom. Eu acho que com ela dá pra gente chegar aí a esperar até a armadura de ossos de dragão, né? Que é a Dragon Armor. Então vamos lá. Pra isso, nós precisamos de Ebony. Ebony nós pegamos num local, folgados, mais ou menos aqui, ó. Nós temos que vir para Windhelm. E é mais ou menos aqui, folgados, que tem um acampamento de orcs. A gente não pode entrar nesse acampamento. Os seres humanos são proibidos. Mas a gente tem um cavalo-aranha, né? Então a gente pode ir por trás, invadir o acampamento sem eles verem e entrar na mina e minerar ela por completo. Tem alguns orcs mineirando lá dentro, só que eles não ligam. Eles só falam assim, ah, você tem que sair daqui. Aqui não é o seu lugar. Mas eles não fazem nada, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma charrete até Windhelm. Eu posso... Ah, eu já fui pra Windhelm. Eu não lembrava de ter ido pra Windhelm. Beleza, melhor ainda. Então simbora pra lá. Vamos a viagem rápida. E daqui nós vamos cavalgar até esse acampamento do orc. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, folgadas. É óbvio que vocês estão enxergando ali em cima, né, caramba. O acampamento do orc e duas ferramentas que indicam uma mina. É por aqui, folgadas. Opa, tô vendo um dragão voar lá. Caraca, isso. Lá longe. Vamos lá, nós com o cavalo-aranha. Olha só, chegamos. O acampamento de orcs é esse aqui, ó. Tá vendo? Tem uma ponte ali na frente. E a gente não pode entrar ali. Somos proibidos, folgadas. Ô, caramba, tem um lobo aqui enchendo o nosso saco. Deixa eu finalizar ele rapidão. Toma. Quem mais? Venham. Toma. Mais alguém? Vem. Pode vir, seu porcaria. E o meu FPS tá caindo muito no Skyrim, folgadas. Desde que eu atualizei a minha placa de vídeo. Não sei não, viu? Essa atualização aí acabou ferrando. Eu detesto lutar em cima do cavalo. Eu quero que se dane. Eu não vou mais matar lobo nenhum. Demora muito. Dá muito trabalho. Bom, então como a mina é por aqui, ó. O que dá pra fazer é isso aqui, ó. Nós viemos... Nós... Nós... Viremos por trás. Aqui? É isso mesmo? É aqui mesmo, folgadas. Ah, eu lembro desse caminho. Eu lembro deste caminho com o nosso cavalo-aranha. Vamos lá, cavalo-aranha. Joselita, né? Joselita-aranha. Beleza, lanaria. Onde que está a mina? A mina tá ali, ó. Com muita calma. Olha só, folgadas. Que beleza, né? Chegamos, ó. Na Gloombound Mine. Eu fiz isso na mina, folgadas. Eu fiz isso na primeira série. Eu não lembro agora. Se vocês lembram, coloquem nos comentários. Então é aqui que a gente tem que vir, folgadas. Aqui tem oricalcum. Porcaria, né? Um lixo. Deixa eu já equipar a nossa picareta. Cadê a picareta, picareta? Aqui, a nossa pickaxe. Excelente. Vamos entrar aqui então, ó. Gloombound Mine. Entramos aqui na mina, folgados. Agora a gente vai minerar. Vamos procurar minérios de ebony. Opa, isso aqui é? Não. Eu sei que tem alguns minérios jogados aqui no chão também, ó. Vamos ver. Será que eu posso pegar isso aqui? Como é? Ninguém tá vendo? Então, né? Que beleza. Aqui, isso aqui é minério de ferro. Tá. Lá em cima eu sei que tem, mas vamos pra cá. E aqui embaixo? Aqui embaixo? Opa, aqui embaixo já tem folgadas. Tem uma mão aqui também, né? Mas olha só. Ebony. Vamos lá. Caramba, eu preciso acertar, né? Eu não tô acertando. Acerta, Cacilda. Eu não tô acertando, folgadas. Aqui. Ah, eu vou ter que apertar o E mesmo pra minerar isso aqui. Vou ter que apertar o E, folgadas. Não vai ter jeito. Vamos lá, então. Minerar esse aqui. Apertando o E. Porque eu não consigo acertar. O negócio tá cravado lá no fundo do mapa. Beleza. Se eu não me engano, a gente vai sair daqui com mais ou menos uns 54 minérios de Ebony. Dá pra fazer a armadura completa e as armas. E ainda sobra pra melhorar as armas e a armadura também, tá? Tenho quase certeza. Eu não lembro porque faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo. Aqui. Opa, beleza. Vamos lá. Excelente. Mineramos tudo aqui. Aqui também. Já foi. Aqui do outro lado. Opa, tem mais aqui. Por enquanto a gente não viu nenhum orc, né? Ninguém veio encher o saco ainda. Mas logo, logo eles vêm, tá? Mineramos. Aqui tem mais. Na parede, no teto. No teto. Opa, tem um ali, ó. Ela vai falar alguma coisa, mas ela não vai fazer nada. E aí? Pare, forasteiro. Pelo código de Malekath. Essa fortaleza pertence aos orcs. O seu tipo não é bem-vindo aqui. Olha só. Meu tipo? Meu tipo o quê? Fala da mãe. O que você tá querendo dizer pro meu tipo? Uau! Que isso? Eu acho que... Tinha óleo no chão? Eu acho que tinha óleo no chão, né? Isso aqui é ferro, folgado. Esse ferro eu não quero. Foi-se a época que a gente precisava de ferro, né? Vamos lá. Vamos fazer armadura de Ebony. Que é uma armadura legalzinha até, viu? É legalzinha. Pra mim, primeiro vem a de ossos. Depois vem aquela que parece um urso, né? Depois também... Não. Primeiro vem a de ossos. Depois tem aquela que a gente só pega se a gente fizer as missões dos Companions. Que parece um nórdico antigo. Tem depois aquela de urso. Depois a Ebony, folgado. Bem depois. E daí vem a Dwarven. A Daedra que eu acho a mais feia de todas. Ela é muito futurística. Muito futurística pra esse jogo, folgado. Não tem nada a ver, cara. Nada a ver, mano. Mas enfim. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Ali eu não vi mais nada. Eu sei que tem no chão. Eu tenho que ficar atento, folgado. Você tem que ficar muito atento aqui, cara. O problema é que quando eles estão usando o veio de minério, a gente não pode usar. Tem aqui, ó. Vamos lá. Com licença. Cuidado o que, caramba? Eu tô minerando aqui, ó. Fica na sua aí, ó. Fela da mãe. Seu orc lixo. Vamos lá. Detesto orcs. Não. Não detesto orcs, não. Joguei, aliás, com orc no World of Warcrash por muito tempo, um gás. Muito tempo mesmo. Mas eu sempre preferi humanos, tá? Não gosto de jogar com monstros, né? Lararim, lararim. Estamos minerando ebony. Folgados bastante ebony. Tem mais aqui? Tem. Opa, claro que tem, carambas. Vai. Ué. Mas tava dando pra clicar ainda. Eu não entendi essa agora. Mas tá bom. Aqui não tem mais nada. Vamos ver aqui. Essa tocha não tá ajudando em nada. O jogo tá escuro pra Cacilda. Tá minerando. O que que você tá minerando aí, minha cara? Ferro. Ah, pode minerar à vontade. Enfia o ferro no toba, se quiser. Porque, né? Eu não preciso disso daí. Vamos ver. Nos barris aqui, ó. Nesses... Nessas bacias. Opa. Ó, isso aqui tem que tomar cuidado. Eu vou passar... Ah, olha só. Tá vendo esses gases aqui, folgados, ó? Tá vendo que a tela tá meio... Parece que tá meio mole. É isso aqui, ó. Vamos explodir. Beleza. Não tem problema. Não tem problema, não. Ferro. Vamos explodir aqui, né? Não acontece nada. Só um danozinho. Depois a gente pode ficar tranquilo. Depois que explodiu. Vamos minerar bastante ebony. Eu queria achar um... Na bacia pra mostrar pra vocês, né? Quando vocês venham aqui, não esqueçam de procurar aí nas bacias, nos baldes, porque sempre tem, tá? Sempre tem mesmo. Aqui já não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. E aqui no teto. Mineramos tudo aqui já? Caracolos. Opa. Não, é ferro. É ferro. Então tá. Então é pra lá mesmo. Vamos pra lá. Opa, acabou. Olha só. Achamos um aqui no chão, folgados. Deixa eu ver se consigo pegar. Peguei. Peguei. Agora eu tô sem tocha. Pega essa aqui então, né? Pega essa aqui então, carambas. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver tochas. Excelente. Vamos lá. Tocha. Eu esqueço que a tocha acaba, né? A tocha tá acabando muito rápido, inclusive, né? Ferro. Opa. Não é ebony, não. Tem que ficar atento aqui no chão. Ele tá usando. Não tem como a gente usar então. Olha aqui, ó. Dentro do carrinho tem três, folgados. Tem três no carrinho, né? Então vamos lá. Vamos minerar aqui e depois eu pego. Então fiquem atentos. Deixa eu minerar aqui por completo. Quando a gente sair, tem mais lá fora, tá? Eles tem um lugar que eles forjam aí as armas deles, etc e tal. Que tem alguns minérios também que dá pra gente roubar. Antes, olha o que eu falei, folgados. Dentro do balde, né? Então vou pegar. Mais um. Beleza. Ninguém viu? Tranquilo. É roubo, tá, folgados? Então tem que ficar atento. Não vai chegar pegando já que senão eles vão atacar você. Enfim. Olha, eu acho que eu minerei tudo, folgados. Agora saindo daqui, ó. Pode ver que tem mais no carrinho, ó. Logo aqui fora, hein? Pega mais aqui. Se eu não me engano tem mais aqui também. Deixa eu ver aqui. Com licença, não. Olha que legal o forninho do cara aqui, ó. Tem até umas batatas aqui já assadas. Gostei. Tá aconchegante aqui, hein, meu amigo? Olha, aumentamos até nosso smithing. Que beleza. Vou até pegar então pra mim esse livro. Tem um baú aqui, ó. Hum. Vamos abrir pra ver o que tem nele. Será que tem? Ebony, folgados. Nunca abri esse baú. Não que eu lembre. Mais um pouquinho pra cá. Beleza. Beleza. Vamos ver. Não. Bom, tem ouro. Ouro eu posso roubar que ele meio que se lava com o meu e daí fica normal. Aqui não tem mais nada. Então, tem um carrinho que a gente já roubou. Tem mais algum por aqui. Nosso cavalo tá aqui. Nosso cavalo-aranha, né? Aqui não tem nada. Opa, isso aqui é auricalcum. Ali em cima não tem mais nada. Então, tá. Então, vamos voltar que eu sei que tem mais ali embaixo. Perto da forja, folgados. Vamos que eu sei aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha, já tem aqui, se eu não me engano. Opa. Derrubei. Beleza. Tem mais? Não. Não tem mais nada. Vamos lá. Vamos continuar roubando aqui, folgados. Olha só. Tem até barra aqui já de Ebony. Muito bom, muito bom, muito bom. Calma, tem mais aqui ou não? Eu não tô vendo ninguém mais aqui não. Mais nada, aliás. Ninguém eu nunca vi mesmo. Aqui não tem nada nesse barril, nesse balde. Ali, ó. Olha só. Esse balde tem, esse balde tem. Eu tô vendo daqui, caramba. Pega. Cuidado, não vai derrubar. Será que na vila deles tem, folgados? Não sei. Bom, vamos ver quanto que a gente tem. Eu já faço as contas aqui, mais ou menos. Eu sei que tem que ter mais de 50, cara. Eu acho. Não sei também. Deu certo, deu certo, deu certo, sim. Tava com 61, né? 61 minérios. Quantas barras deu? Se eu não me engano, deu... 20, 30? 20, 30. Cadê? 31. É, deu certo, sim. Agora vamos voltar então pra Whiterun. E eu vou fazer aí a armadura e as armas de ebony. Chegamos aqui, folgados. Vamos ver se ela tem algum ebony. Vai que ela tá vendendo algum, né? Eu já compro, porque nós somos ricos. Eu tenho 30 mil quase em arcos de dwarven. Ebony. E não é que tem? Tem mesmo, folgados. Então eu vou comprar 2 mil. Caramba, que facada, hein? Facada, hein, minha cara? Tem minério de ebony? Não. Tá bom. Fela da mãe, você. Vamos ver o que eu preciso pra fazer ebony. Tá, eu acho que eu tenho... Era só, como fala? Só tiras de couro, se eu não me engano. É, é isso mesmo. Botas. Armadura. O arco. Luvas. A grande espada. O elmo eu já tenho. O elmo eu já tenho. Eu não preciso fazer. Tá. Eu só preciso achar o elmo. Onde que tá esse elmo? Eu vendi, será? Será que eu vendi o elmo, folgados? Eu não tô lembrado agora. Hum, será que eu vendi o elmo? Tô achando que eu vendi o elmo, sim. A aparelhagem. Não, eu tenho, eu tenho. Beleza. Vamos colocar a vesti já, né? Eu só preciso melhorar eles. Olha só que legal. Que legal, cara. Que legal. Muito bom. O que eu posso fazer agora é pegar meus anéis de smithing. E melhorar minhas coisas também, né? Eu tenho amuleto e anel. Sem contar a luvas também, que aumenta meu smithing. Então vamos lá. Vamos pegar tudo isso. Se eu vou fazer com que a defesa dessa armadura e o dano da minha espada fique gigantesco. Simbora. Bom, peguei tudo. Agora a gente tem que vestir, né? Vamos lá. Aparelhagem. Vamos colocar, então, o amuleto de smithing. O anel de smithing. E cadê as luvas? Aqui, ó. Smithing. Excelente. Agora a gente vai melhorar. Sai daí. Sai daí, meu cara. Vaza. Vaza daí. Vamos lá. Lendário. Olha só. Que beleza, hein? Botas. Beleza. Luvas e elmo. Agora, eu fiz a espada, Folgados? Eu nem insisto. Eu fiz a espada, caramba. Vamos ver. Fiz, fiz. O arco, 38 de dano. Olha o valor dele. 3 mil. Caramba. 101. Tá. Ela tá dando 101 sem eu estar usando absolutamente nada que aumente o dano, hein? Imagina só o dano que ela vai dar quando eu colocar aí os anéis. Vamos colocar tudo certinho aqui agora. Vamos vender primeiro as coisas que eu não vou usar. Aqui tá confundindo. Tem muita coisa no meu inventário. Caramba. Aparelhagem. Bom, isso aqui pode vender. Beleza. As botas também pode vender. Pode vender também essas aqui. Só não pode vender as luvas que eu vou guardar pra futuramente melhorar minha, né, armadura de ossos. O elmo também. Armas. Posso vender essa aqui tranquilamente. Ah, posso vender essas flechas que eu vou fazer flechas de ebony. O que mais? Só. Ah, e a porcaria do meu arco antigo também, né? Agora favorito aqui. Vamos lá. Vamos mexer aqui. Que beleza. O folgado subiu até de nível. Caramba, né? Tá, coloca aqui este, este aqui. Tá tudo certo. Necklace e o anel já estão colocados. Muito bom. Armas. Vamos colocar... Favoritar aqui. Favoritar aqui. Vamos colocar número 2. Número 1. Vamos ver quanto que ela tá dando. Vamos subir de nível primeiro, né? 240. Coloca estamina. Coloca estamina. Beleza. Se você quiser algo. Vamos colocar então a espada pra ver como que ela tá. Opa, eu tô sem... Caramba, eu tô com a luvas ainda. Aparelhagem. Aqui, ó. Ah, caramba. Beleza. Vamos ver o quanto que ela tá de dano, folgados. Ela tá com 152. É, não é aquelas coisas, né? Poxa vida. Não é aquelas coisas, mas tá bom. Será que eu melhorei? Eu tava com o anel tudo, né? Tá, eu tava assim. Tá tudo lendário aqui. Tá bom. Poxa vida, achei que ia ser estupendo, né? O dano, mas não foi aquelas coisas, não. Eu só preciso fazer a flecha agora. A flecha, a gente tem que pegar firewood. Tomara que não tenha ninguém usando. O cara tava usando. Ele sempre tá usando aqui, né? Deixa eu cortar umas lenhas aqui, vai. Com licença, filho da mãe. Eu acho que duas, eu acho que tá bom, né? Cada uma que a gente corta, eu acho que dá duas ou três. Não lembro agora. Vamos lá. Duas. Tá bom. Quatro tá ótimo. Não, vamos cortar seis, né? Vamos cortar seis. Eu quero bastante flecha, porque eu acho que sobrou bastante ebony. Então eu vou encher de flecha. Mais dois. Vai uma terceira, vai uma terceira, beleza. Seis. Excelente. Vamos lá, então. Vamos fazer oito, vai. Oito. Apesar que eu acho que não tenho ebony o suficiente. Bom, vamos lá. Seis. Seis tá bom. Vamos fazer seis. Olha o arco, que legal também. Muito bueno. Muito bueno. Vamos lá. Fazer aqui. Ebony, 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 ebony. Eu tenho... Caramba, eu tenho muito fe... Caracolos, tá. Vou fazer um monte, fogar isso. Vamos fazer então, né? Meu smithing tá no 94. Eu tô fazendo aqui sem prestar atenção, mas ó, tá subindo, hein? Tá subindo. Caracolos. Aparelhagem. Cadê aqui? Vamos colocar... Isso, equipa. 144 tá ótimo. Agora sim, hein, folgados. Ha, 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 ha. Olha que legal. Caramba. Tô agora bonitão, hein, Lídia? Gostou, né? Quer uma dessa pra você? Não. Não vai ter, tá? Fica com essa dourada aí mesmo. Porque ela é bonita também. Não é feia não, Lídia. Coxa vida. Né? Só que a minha é mais bonita, obviamente. Então, bom. Esse foi um episódio de realmente a gente melhorando o nosso personagem. Melhoramos muito, aliás. Passamos de armadura de dwarven pra ebony, folgados. Deixa eu ver aqui como que tá a nossa armadura. Aparelhagem. 438. Se eu não me engano, o cap, o máximo que você consegue chegar, eu acho que é 550, alguma coisa assim. Depois disso, não funciona mais. Porque passa de 80% de dano reduzido, alguma coisa assim. Eu não sei muito bem, folgados. Mas, enfim. Então, caramba, legal, hein? A gente vai ultrapassar esse 400 aí com a nossa armadura de ossos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, folgados. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favoritos são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva nos próximos vídeos que vêm por aí. Espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do like que você está assistindo e até a próxima. Falou, folgados. E olha só, hein? Caramba. Muito boa. Muito boa essa armadura.